Você já sentiu uma conexão intensa com a Terra ou notou mudanças inesperadas em seu corpo e emoções? Se sim, você não está sozinho. Estamos entrando em uma era de transformação profunda, onde nossos corpos, tradicionalmente baseados em carbono, começam a se transformar em formas baseadas em cristal, marcando um novo capítulo na evolução humana. Neste vídeo, exploraremos a fascinante jornada de transição para um corpo baseado em cristal, destacando os sete sinais que indicam essa mudança profunda. Vamos mergulhar nas mudanças físicas, emocionais e espirituais que você pode estar experimentando, revelando uma compreensão mais profunda deste notável processo de ascensão. 1. Liberação de energias estagnadas O primeiro sinal que você pode notar é a liberação de energias longamente estagnadas dentro do seu corpo. À medida que energias de alta frequência entram em seu ser, elas empurram para fora quaisquer energias de vibração mais baixa, frequentemente se manifestando como desconfortos físicos incomuns. Esse processo é semelhante à transformação de uma lagarta em borboleta, envolvendo um período de mudança e crescimento que pode ser desconfortável, mas essencial para a sua evolução. Você pode experimentar sensações incomuns, como uma coceira persistente que não pode ser aliviada ou dores profundas nos músculos e ossos sem uma causa física aparente. Essas sensações não são motivo de alarme, são marcadores significativos da transformação contínua do seu corpo. A liberação de energia bloqueada é a maneira do seu corpo de se livrar das frequências mais baixas e abrir espaço para vibrações mais altas. Por exemplo, você pode sentir desconforto físico aumentado durante períodos de alta atividade energética, como as recentes erupções solares e a Lua cheia. Esses momentos amplificam o influxo de energia, acelerando o processo de purificação. Durante esses períodos, é essencial priorizar o autocuidado, mantenha-se hidratado, descanse quando possível e incorpore práticas de autocuidado gentis em sua rotina. Confie que esses desconfortos são temporários e indicam cura e transformação profundas dentro de você. Cada dor ou desconforto que você experimenta é um passo em direção à realização do seu eu mais elevado e iluminado. Dois dores na coluna O segundo sinal envolve a experiência de dores nas costas, notadamente ao longo da coluna. Esse desconforto é profundamente significativo e diretamente conectado ao seu processo de ascensão. Sua coluna não é apenas um suporte estrutural, ela atua como um condutor de formas superiores de luz e energia. À medida que você avança em sua jornada de ascensão, sua coluna começa a vibrar em uma frequência diferente, tornando-se um canal através do qual a luz divina é baixada para o seu corpo. Essa transformação pode ser intensa, causando dor à medida que seu corpo físico se ajusta para acomodar essa nova vibração mais alta. Muitas pessoas relatam experimentar surtos de energia correndo pela coluna durante a meditação ou momentos de profunda conexão espiritual. Durante uma sessão de yoga, por exemplo, você pode sentir uma dor aguda ou um surto de energia fluindo pela sua coluna, trazendo tanto desconforto quanto um profundo senso de alinhamento. Isso ocorre porque sua coluna está ativamente trabalhando para integrar essas energias mais altas em seu ser. Esse tipo de dor nas costas não é comum e normalmente não tem uma causa física clara. É um reflexo dos esforços da sua coluna para se ajustar às frequências mais altas que estão entrando no seu corpo. Para aliviar esse ajuste, considere práticas que apoiem a saúde da coluna, exercícios de alongamento suave, yoga e práticas de mindfulness podem ajudar. Além disso, permanecer atento e presente durante esses surtos de energia pode ajudar no processo de alinhamento da sua coluna. 3. Sintomas de desintoxicação O terceiro sinal de transição para um corpo baseado em cristal envolve a experiência de sintomas de desintoxicação. À medida que seu corpo passa por essa transformação, ele começará a eliminar toxinas acumuladas, resultando em manifestações físicas como erupções cutâneas, diarreia ou outros sintomas de desintoxicação. Esses sintomas, embora alarmantes, são indicações claras de que seu corpo está se limpando para se ajustar ao influxo de energia de alta frequência. A energia de luz que entra no seu sistema trabalha incansavelmente para expulsar impurezas que se acumularam ao longo do tempo. Como parte desse processo de desintoxicação, sua pele, sendo o maior órgão, pode reagir desenvolvendo erupções cutâneas. Da mesma forma, sintomas como diarreia ou hemorróidas são maneiras do seu corpo expelir resíduos e garantir que nada impeça sua ascensão. Você já notou erupções cutâneas repentinas ou problemas digestivos após uma sessão intensa de meditação ou uma caminhada na natureza? Essas reações, embora desconfortáveis, são temporárias e desempenham um papel crucial em sua jornada espiritual. Para apoiar seu corpo nessa fase, é essencial ouvir suas necessidades, proporcionando os cuidados necessários, mantendo-se hidratado, consumindo alimentos nutritivos e incorporando práticas amigáveis à desintoxicação em sua rotina. Atividades como passar tempo na sauna, tomar banhos de sal epsom ou engajar-se em exercícios leves podem ajudar ainda mais nesse processo de limpeza. Lembre-se de que esses sintomas são sinais de que seu corpo está se ajustando e se preparando para sustentar mais luz e frequências mais altas. Ao reconhecer e cuidar do seu corpo durante esse processo, você facilita a transição mais suave para seu estado cristalino. 4. Turbulências emocionais O quarto sinal envolve a experiência de tumultos emocionais. Você pode se encontrar enfrentando ondas de depressão, ansiedade ou colapsos emocionais súbitos. Embora avassaladores, esses intensos sentimentos são uma parte crucial do seu processo de ascensão. À medida que sua frequência vibracional aumenta, energias mais baixas dentro de você são trazidas à superfície, exigindo liberação. Esse processo de purgação pode se manifestar como lágrimas não provocadas, acessos súbitos de tristeza ou profundas baixas emocionais. É como se toda dor e trauma não resolvidos estivessem vindo à tona para serem reconhecidos e curados. Em sua vida diária, você pode encontrar uma conversa casual desencadeando uma enxurrada inesperada de lágrimas ou uma tarefa mundana trazendo à tona sentimentos profundamente arraigados de frustração e tristeza. Essas respostas emocionais não são aleatórias, são a maneira da sua alma de se livrar do peso de feridas passadas e se preparar para abraçar frequências mais altas. Durante esses tempos, é essencial permitir-se experimentar plenamente essas emoções. Chorar e sentir-se para baixo são partes naturais de liberar energia densa antiga. Ao processar esses sentimentos, você abre espaço para que vibrações mais altas entrem em seu ser. Apoiar-se durante essas turbulências emocionais pode envolver várias práticas. Escrever em um diário seus pensamentos e sentimentos, conversar com um amigo ou terapeuta de confiança, mergulhar em atividades calmantes como ouvir música suave ou passar tempo com animais de estimação pode ajudar a gerenciar essas intensas emoções. É importante reconhecer que esses desafios emocionais são temporários e fazem parte de sua jornada para se tornar seu eu mais elevado e iluminado. Abrace este período de cura emocional com compaixão e paciência, sabendo que cada lágrima e cada ponto baixo são um passo mais perto de um estado vibracional mais elevado. 5. Mudanças no comportamento e rotinas diárias O quinto sinal de transição para um corpo baseado em cristal envolve mudanças notáveis em seu comportamento e rotinas diárias. À medida que você avança em sua jornada de ascensão, pode se ver gravitando em direção a novos hábitos, atividades e pessoas, enquanto se distância de rotinas e relacionamentos passados que não mais ressoam. Essa mudança não se trata de rejeitar seu antigo eu, mas sim de alinhar-se com seus níveis de energia e evolução. À medida que você se ajusta a frequências mais altas, sua alma busca harmonia com outros que apoiam e aprimoram seu crescimento espiritual. Por exemplo, atividades que antes lhe traziam alegria podem não mais ter o mesmo apelo. Você pode se sentir desconfortável em ambientes que antes eram familiares ou perder o interesse por conversas que antes o engajavam. Por outro lado, encontros com novas pessoas que compartilham seus interesses espirituais podem parecer instantaneamente gratificantes e profundamente ressonantes. Essas mudanças são naturais e refletem sua jornada em direção a estados vibracionais mais elevados. É importante abraçar esses novos padrões sem culpa ou medo, permitindo-se explorar novos interesses e conexões que alinhem-se com seu eu evoluído é essencial para seu crescimento espiritual. Para se apoiar durante essa transição, reserve tempo para atividades que lhe tragam paz e alegria. Busque comunidades ou grupos com interesses semelhantes para fomentar novos relacionamentos significativos. Confie que esse afastamento natural de antigos padrões e associações está guiando você em direção a uma vida mais harmoniosa e espiritualmente alinhada. 6. Percepção sensorial aumentada O sexto sinal envolve uma percepção sensorial aumentada, onde seus sentidos espirituais se tornam mais aguçados e você começa a perceber as energias sutis ao seu redor com mais clareza. Essa sensibilidade aumentada muitas vezes se manifesta de várias maneiras, como uma intuição mais aguçada, sonhos vívidos ou uma maior consciência das energias em seu ambiente. À medida que você se alinha mais estreitamente com seu eu superior, pode começar a notar mudanças em suas experiências sensoriais. Por exemplo, você pode perceber que sua intuição está mais forte, permitindo-lhe sentir coisas antes que elas aconteçam. Seus sonhos podem se tornar mais vívidos e significativos, frequentemente carregando mensagens do seu eu superior ou do universo. Você também pode se tornar mais sensível aos campos energéticos de pessoas, lugares e objetos ao seu redor. Você já experimentou alguma mudança em sua percepção recentemente? Talvez tenha tido sonhos vívidos ou sentido um forte pressentimento sobre algo importante. Para apoiar essa percepção sensorial aumentada, incorpore práticas que o ajudem a sintonizar essas energias sutis. Envolva-se em atividades como cura energética e trabalho com cristais para aumentar sua sensibilidade. Manter um diário de sonhos ou praticar regularmente a limpeza de energia com sálvia ou outras ferramentas de purificação também pode ajudar você a navegar e abraçar essas novas percepções. Reconheça essas experiências sensoriais aprimoradas como sinais do seu progresso espiritual. Elas são a maneira do seu eu superior de se comunicar com você e guiá-lo em sua jornada de ascensão. Abrace esses momentos como parte da sua jornada em direção ao seu eu mais elevado e iluminado. 7. Fadiga extrema O sétimo sinal é uma fadiga extrema, uma exaustão profunda que permeia todo o seu ser, exigindo mais sono e descanso do que o habitual. Essa fadiga intensa não é apenas um incômodo, mas um indicador crucial de que seu corpo está usando uma quantidade imensa de energia para se ajustar às frequências mais altas. Você pode se ver lutando para manter os olhos abertos durante o dia, desejando cochilos ou precisando de mais horas de sono à noite. Essa fadiga pode atingi-lo de repente, tornando até mesmo as tarefas mais simples avassaladoras. É como se seu corpo estivesse pedindo para você desacelerar e dar-lhe o tempo necessário para recalibrar e integrar as novas energias elevadas que você está recebendo. Durante esse período, é essencial ouvir as necessidades do seu corpo. Isso pode significar cancelar planos, tirar folga do trabalho ou se retirar para o conforto da sua cama com mais frequência. Embora possa ser frustrante, especialmente se você está acostumado a um estilo de vida ocupado e ativo, essa fadiga é um sinal da profunda transformação ocorrendo dentro de você. Honre a necessidade do seu corpo por descanso e permita-lhe o tempo necessário para curar e transformar em um nível celular. Este período de fadiga extrema é um tempo sagrado de cura e ajuste, crucial para a plena integração das novas energias e apoio à sua ascensão espiritual. A transição para um corpo baseado em cristal envolve mudanças físicas, emocionais e espirituais significativas. Desde a liberação de energia bloqueada e dores persistentes nas costas até sintomas de desintoxicação, tumultos emocionais, mudanças comportamentais, uma conexão mais profunda com seu eu superior e fadiga extrema. Cada sinal é um passo em direção a um estado vibracional mais elevado. Você já sentiu algum desses sinais de ascensão? Essas experiências, embora desafiadoras, fazem parte de um design cósmico maior destinado a elevar sua alma e transformar sua existência. Abrace esses sinais como marcadores do seu progresso espiritual e continue a se apoiar através dessa jornada transformadora, permanecendo conectado a práticas que nutrem seu corpo e espírito. Lembre-se de que você não está sozinho nesse caminho. Muitos estão despertando para sua verdadeira natureza e experimentando sinais semelhantes de ascensão. Ao compartilharmos nossas experiências e nos conectarmos com outros, podemos inspirar e apoiar uns aos outros, movendo-nos em direção a uma consciência e interconexão mais elevadas. Gratidão. Namastê. Legenda Adriana Zanotto